Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de GTA V. E hoje, galera, mais um mod de carro brasileiro, tá? Que vocês já estão vendo ali ao fundo, que é um Palio. Ô louco, hein galera? Esse Palio aqui tá muito massa. Ó um Fox lá na frente, ó. Que isso, hein? Ô Travers, tá maluco, velho? Seguinte, pessoal, esse aqui é um Palio 1.8 ELX, quase completo, né? E tá muito bonitinho, galera. Ele não tá perfeito, mas tá muito legalzinha. Já testei ele aqui, tá bem legal. E vamos lá dar um rolê com ele, beleza? Eu acho muito legal o mod de carro brasileiro. E é isso, ó. Vou mostrar o interior dele pra vocês. O interior tá muito bem feito também, né? Volante gira também. Painel igual é o da Fiat, né? E tá com a luz azul. Acho que a luz dos Fiat são laranjas, se não me engano. Mas de boa. Vamos que vamos, hein? Esse carro, ele substituiu o Dubista, tá, galera? Que é uma camionetezinha. Então, por isso que ele tá um pouco alto, assim, e tal. Mas vamos lá. Eu vou tunar ele na Los Santos. Na verdade, eu nem sei se dá pra customizar ele. Mas vamos levar ele lá. Vamos ver o que vai acontecer, ok? E depois a gente sai dar um rolê com ele aí na cidade, galera. Nessa chuva. Tá uma loucura hoje aqui em Los Santos. E é isso aí. Vamos que... Vamos, ok? Peguei o Trevor pra variar um pouco. E vamos colocar uma cor mais legalzinha nesse carro, gente. Vamos lá, hein? Falhozinho 1.8. Motor, ó, galera. Muito top. E o que eu achei mais legal nesse mod foi os detalhes, galera. Porque eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas a suspensão... Olha como é bem feito, velho. O cara pensou em tudo. Rodinha perfeita. Top. Top, top, top. É isso aí, ó. Acende bonitinho os faróis aí. Farol da frente, então. Nem se fala. Muito bom. E é um Fox, galera. A gente pode até comparar um Fox com um Palio aqui, ó. Um Fox aqui. Que da hora fazer essa comparação, né? Ei, vai ter que roubar mesmo. Vacilão. Ei, qual mod que vocês acharam melhor? O do Fox ou o do Palio? Os dois são muito bem feitos, né? Essa aqui é a verdade. Ah, tem uma coisa que a gente pode fazer também, que é abrir o capô dos dois depois. Pra gente observar melhor, né? Olha aí, ó. Paliozinho e o Foxzinho. Show de bola. Vamos lá, então. Pega o Palio e vamos entrar na Los Santos. É o Dubista, não? Uma caminhonete, como eu já falei. E é isso aí. O Dubista é aquela caminhonete que tem seis rodas. Ou seis por seis. O normal é que ele tem a versão cortada no meio, né? Vamos lá. Bora. Parece que ele já vem com xenon, velho. Tá. Blindagem, freios de corrida. Para-choque. É, o para-choque não... Não se aplica, né, gente? Só o motor e pintura. Escapamento também não. A não ser que você queira andar com o carro assim, né? Mas eu acho que fica meio feio. Para-lamas também não. Nossa, que viagem é essa, mano? Eu já saí com o carro, não era pra sair? Você coloquei freio e blindagem? É o tal do vacilo mesmo. Oh, tem o mais bonitinho ali, que é preto, hein? Se vocês verem que só a cor muda tudo no carro, né, velho? O preto ali tá bem mais bonito. Esse marrom ficou meio zoadinho mesmo. Mas vamos lá. Agora sim a gente vai tunar ele. Que loucura. Bora. Vamos lá, Trevor. Esse carro tem a sua cara, Trevor. Só que não, né? O motor eu já tunei? Já. Grade do radiador. Não, capô também não. Buzina, luzes, faróide xenon. Será que dá pra colocar um neonzinho? O neon dá, né? Neon eu vou colocar um amarelo, porque eu já sei que cor que eu vou pintar ele. Eu vou pintar ele de amarelo, tá, pessoal? Placa. Amarelo no preto. Menu, pintura. Aí que o bicho pega, hein, galera? Seguinte, no preto fica legal. Várias coisas. Ó, no cinza fica bem palho. Fica com bem cara de palho mesmo, né? No vermelho fica bem bacana também, né? Mas eu vou colocar ele de amarelão, gente. O amarelão acho que fica muito legal nesse palhozinho. Ó, esse aqui. Esse que é o amarelo autêntico. Beleza? Teto. Não, né? Nada a ver. Degrau também não. Suspensão. Vamos rebaixar ele. Ó, dá pra colocar um step nele, velho. Gostei disso aqui, hein? Gostei. Achei que ficou legal. Transmissão de corrida. Turbo. Rodas. Eu acho que eu não vou mexer na roda, galera. Porque essa roda da Fiat fica legal, né? Ah, se bem que uma roda tunadinha também que fica. É, a roda da Fiat é legal, gente. Mas vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar essa porque a gente pinta de preto. E fica muito tunadão o carro, né, velho? Ok, já tá. Personaliza o pneu. Show de bola. E fumaça preta. É o louco, hein? Janelas. Deixa eu ver. Bom, como a gente não vai jogar em primeira pessoa, vamos colocar aí. Vamos tirar esse step que ele ficou zoado aqui, ó. Beleza. E é isso, galera. Agora sim o carro tá pronto. Tunadaço. Ih, ficou show de bola. Que isso, hein, galera? Olha. Nossa, top da balada, hein? Agora são meus... Olha como ficou legal, gente. Caramba, gostei demais. Vamos dar um rolê com ele, galera. Porque esse carro ficou muito show de bola. Eu acho muito legal o mod de carro brasileiro, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão pra eu trazer que exista, né? Deixem aí nos comentários porque... Eu estou trazendo muitos mods, né, gente? Que loucura. Ele é meio pesadão. Até porque um palio não é um carro tão rápido, né? Mas, ó, ficou muito legalzinho, gente. Ai! Ficou nice. Nossa, velho. Tá muito liso o chão aqui por causa da chuva. Autos drift de palio, mano. Vamos fazer drifts. Ah, não, não, não. Caramba. Taxista vacilão. Ó, vamos chegar aqui, ó. Ó. Caraca, que legal, velho. Eu gostei, galera, do mod, da jogabilidade, do mod, da aparência. Gostei? Nota 10, hein? Show de bola. Parabéns aos envolvidos. Ó. Mods de carros brasileiros. Temos aqui um palio. A gente já viu um Fox. Agora tem uma S10 aqui do lado. Daqui a pouco vai estar tudo modificado. Aqui tem um Camaro, né? Esse Camaro existe no Brasil também, né? A versão nova aí do Camaro. Sabeu vacilão? Boa. E só falta o mapa do Brasil aqui no GTA agora, né, pessoal? Porque carro a gente já tem quase tudo, ó. Vamos derrubar esse cara. Que moto é essa? Ah, não sei. Acho que era aquela Carbon RS. O Panto, galera. Pois é, não fizeram o mod do Panto ainda pro Smart 4-2, né? Deviam fazer, né? Porque é a cara do carro. É o carro, basicamente. Só não tem muita aparência dele, ó. Derrubar mais esse cara da moto. Falou aí. Vacilo. Boa. Nossa, agora aconteceu acidentes, hein? Caraca, olha o capô do carro, velho. Que nojo. Oxi. Vamos lá. Sai da frente. Boa. Como que vamos? Eu vou tentar rampar aqui nessas paradinhas, velho. Porque esse carro aqui é um pouquinho... Ele ainda tem um toquezinho de caminhonete, né? Então sabe como é. Nossa, como assim? O que aconteceu ali, gente? Olha só que loucura, velho. Como que aquele carro foi parar ali, velho? Eu não vi isso. Vamos seguir até as montanhas. Ah, o cara quer tretar. Hum. Pera aí. Eu não quero me afastar muito do carro. Porque senão ele some, né? Eu tô sem armas. Não por isso, né? Não por isso. Weapon. Ok. Não estou mais sem armas. Não, não me atropela, mulher. Não. Cadê o cara, velho? O cara achou ruim, mas não quer tretar? Como assim? Volta pro carro, que senão você vai ser atropelado. Meu Deus, o caminhão! Que isso? Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz. A polícia. Vou matar todo mundo aqui, velho. Sai daí, seus vacilão. Boa. Eu vou subir... Subir. Vou subir para as montanhas. Ser feliz, né, gente? Bora. Vamos, Palio. Nossa, motorzinho 1.8. Boladão. Subiu bonito, hein? Gostei de ver, ó. Olha como vai. Que isso, hein? Ó. Caraca, pessoal. O Paliozinho tá bolado demais, hein? E a polícia nem vai me achar aqui, coitado. Paliozinho off-road. Parece que ele palha 1.8R, né? Aquele lá é da hora também. Bom, vamos ficar por aqui, galera. Vamos ficar por aqui. Se eu conseguir frear o carro... Aê. Já era, né? Bom, pessoal. Mas, então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece aí de deixar um like e um favorito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E fui!